Shopping Nilópolis Square, o shopping do coração, completando 16 anos, não é isso Vivi? Isso mesmo, 16 anos. E o que a gente tem assim de festa de aniversário? Então, nós estamos fazendo um show hoje, esta noite especial, com a cantora Mira Calado. Estamos também fazendo a nossa liquidação e também a campanha do Dia dos Pais. Tudo no mês de aniversário do Nilópolis Square. O que você está esperando? Vem pra cá. Além disso, várias opções de compras pra você. Isso mesmo, e um show especial com a cantora Mira Calado. 16 anos do Nilópolis Square, o nosso shopping do coração. Vem pra cá. Vem. Shopping Nilópolis Square, o shopping do coração. E a gente está aqui com Mira Calado. Tudo bem, Mira? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando com vocês. Bacana. Hoje tem show aqui no Nilópolis Square. Eu estou muito feliz porque eu nunca vim em Nilópolis. Não. Eu sou moradora da Vila da Penha, mas olha, eu estou muito feliz de estar aqui e de cantar hoje aqui. Estou animada. Aniversário de 16 anos, né? Do shopping. Fala um pouquinho sobre o gênero musical. O que você gosta de cantar? Então, a raiz é MPB. Mas a gente está cada vez mais pop. Eu acho que a galera quer dançar. Não só admirar. É uma música que acalme, que as pessoas prestem atenção. Mas a galera quer dançar. O meu público é muito jovem, gosta de dançar. Então está cada vez mais pop. Eu estou vendo com zuque, com kizomba, com ritmos latinos. E hoje é uma proposta mais acústica, que eu trouxe para o shopping. Mas um dia eu quero voltar com a banda inteira, com uma coisa bem latina aqui. Show de bola. Quanto tempo de carreira? Eu já tenho 10 anos de carreira. Eu completei esse ano, comemorei no Teatro Rival. Foi um show lindo e, enfim, já 10 anos é pouco, né? Começando ainda. Fala um pouquinho da tua passagem no The Voice. Ah, o The Voice foi um divisor de águas, né? Maravilhoso. Entrei lá e muita coisa boa aconteceu. Eu pude cantar para o Brasil todo e os fãs que vêm me acompanhar, tanto no Nilópolis ou no Rival, aonde for que seja, foi a galera que conheceu o Nude Voice Brasil a nível nacional. Então eu agradeço muito. Foi maravilhoso. Você ficou com o Carlinhos e o Brau? É, foi. Os quatro viraram e eu fiquei naquela dúvida, né? Quem? Aí eu estava entre o Carlinhos e o... O swing falou mais alto. É, porque eu sou neta de baianos e eu gosto muito do swing que o Brau traz na musicalidade. E não que eu não goste de todos. O Lulu é uma paixão. Mas eu escolhi o Brau e com ele eu fui até a semifinal e não me arrependo, não. Depois voltei na final, cantei com ele, com o Sérgio Mendes. Foi lindo. Deixa a tua mensagem para o pessoal aqui. Olha, a galera de Nilópolis, por favor, eu quero voltar aqui, tá? Então eu estou muito feliz de estar aqui comemorando 16 anos. Eu desejo mais 16 anos de prosperidade para esse shopping. Estou feliz. Obrigado, querida. Obrigada a vocês. Sucesso. Ai, para nós. A gente vai conversar, bater um papo rapidinho com a produtora Kalim Caraújo. Ela é do Extra, não é isso? Vamos falar um pouquinho sobre esse projeto bacana. É, o Extra Aplaudi é um projeto do Extra que já acontece há vários anos. A ideia do projeto é aproximar os músicos, os artistas, né? A música, a cultura e levar a cultura para toda a população. Bem bacana. E vocês fazem só em shoppings? Não, a gente, esse modelo é um modelo que a gente faz em vários lugares, não só através da música, mas através do cinema, né? Em todos os segmentos que falam sobre cultura, né? Vocês visitam comunidades, vocês vão para teatros, para qualquer espaço possível de ser feito? É, esse modelo não. Esse modelo ele acaba focando mesmo assim em shopping ou em áreas externas, mas em comunidades ainda não. E quanto tempo tem o projeto? Olha, o nosso projeto tem já cinco anos, né? Que a gente trabalha, isso, que a gente trabalha esse projeto. Quer dizer, muitos músicos já passaram por aí. A gente já teve grandes nomes, né? E agora a gente está com uma série de The Voices, né? Que se destacaram no programa The Voice e que a gente está levando para todos os shoppings. E a gente faz bastantes shows com o pessoal do The Voice. E o Extra Aplaudi está aqui hoje em Nilópolis, comemorando os 16 anos de shopping. Sim, a gente aproveitou essa parceria, que foi a primeira, né? Que eu acredito que seja de muitos, inclusive a gente já tem mais um show programado para dezembro. Então anotem na agenda aí. A ideia é que realmente a gente consiga fazer mais eventos ainda. E pode dizer, ninguém vai ouvir não. Você pode dizer quem é ou é segredo? Olha, ainda não temos ainda o nome, mas é surpresa. Mas aguardem que vai ser sucesso, com certeza. Obrigado. E sucesso para o projeto. É, e aí aproveitando também, acho que dar os parabéns para o Nilópolis, né? Que faz 16 anos. A gente junta essa parceria com o aniversário do Shopping para a gente também, como marca extra. É super importante. Parabéns, Nilópolis Square. Shopping do coração. Vem comigo. That's what I asked you to say. Make a dance on my head.